Você que tá me assistindo nesse momento provavelmente já falou ou alguém já falou pra você o seguinte toma um chazinho de camomila, toma um chazinho de chapéu de couro, toma um chazinho de hortelã ou quem sabe aí um chazinho de alfavaca, manjericão, são muitos os nomes das plantas medicinais que a gente tem ou você já disse isso pra alguém ou alguém já disse isso pra você e isso com certeza você já presenciou eu sou o Pedro Júnior, terapeuta naturopata e nós vamos falar sobre esse assunto e eu quero que você fique ligado porque é algo muito interessante essas dicas digamos que da vovó é muito interessante os mais velhos, os mais antigos, os nossos avós, até mesmo os nossos pais pra você que é um pouquinho, ter um pouquinho mais de idade com certeza você já presenciou ou já tomou o chazinho lá que eles fizeram pra você quando você tava com resfriado ou quem sabe quando você tava com problema de garganta e por aí vai mas o que eu quero dizer com isso é que as plantas medicinais elas funcionam hoje existe muitos estudos científicos provando que as substâncias presentes nas ervas medicinais elas funcionam ou isoladamente ou em conjunto com outras moléculas porque uma planta ela tem um composto fitoquímico que às vezes existem 4, 5, 6 substâncias que funciona em sinergismo em conjunto um com o outro pra tratar vários problemas de saúde agora a questão do dizer a alguém que o chá de camomila é bom pra acalmar os nervos ou que também é bom pra estômago é a questão do boca a boca que você de repente já presenciou que funciona mesmo, funcionou com você e você passa esse conhecimento pra frente, tá? esse conhecimento nada mais é do que um coaching o que que é um coaching? você sabia que o técnico de futebol lá nos Estados Unidos ele é chamado de coaching é coaching do futebol pra nós brasileiros é o técnico de futebol e o que que um técnico de futebol ele faz? ele comanda um time mas ele ensina estratégias relacionadas a como potencialmente ganhar o jogo é isso que o técnico faz na verdade o coaching significa aquele que ensina aquele que mostra, digamos que, o caminho das pedras pra alguém um palestrante que ensina conteúdo específico ele acaba sendo um coaching ele tá te dando as dicas da maneira que você deve fazer com todo aquele conhecimento que ele tá entregando pra você então, o coaching nada mais é do que aquele que ensina você a realizar certas tarefas digamos que, entre aspas, entre parênteses o professor, ele é uma espécie de coaching então, quando você vê alguém falando coaching de treinamento de psicologia coaching em crescimento pessoal coaching em crescimento financeiro o que essa pessoa tá fazendo é ensinando a você como usar as técnicas isso é coaching e o que nós estamos fazendo aqui nesse canal também é a mesma coisa a gente tá ensinando a você a usar métodos naturais pra prevenir doenças e também pra tratar, ajudar no tratamento de doenças em conjunto com a medicina tradicional então, o curso de naturopatia da indústria da saúde brasil da faculdade de indústria da saúde brasil ele vai formar você em um terapeuta naturopata mas também ao mesmo tempo em um coaching essa palavra americanizada, essa palavra americana ela é muito bacana porque ela dá um peso excelente pra pessoa coaching em desenvolvimento, coaching em terapias naturais ou seja, estamos ensinando a você como usar as terapias naturais como usar os procedimentos naturais é o caso, por exemplo, quando a gente fala pra você usar um chá de camomila três vezes ao dia, uma colher em 250 ml de água a gente tá ensinando pra você como fazer é uma educação, é um conhecimento então, o nosso curso, o curso de naturopatia ele vai também ensinar você a atender clinicamente como um naturopata mas vai promover em você também essa questão do coaching você vai poder ensinar a outras pessoas você vai poder palestrar quem sabe aí ter os seus próprios atendimentos no que diz respeito a conhecimento ensinando pessoas, se tornando aí um professor então, o coaching, ele sempre foi usado e é uma maneira mais simples de você estar usando esses conhecimentos que você quer passar adiante o curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil ele tem aí uma duração de dois anos com uma carga horária de mais de 1800 horas aula nesse período, nesses dois anos você vai aprender conhecimentos incríveis e profundos a respeito dos tratamentos e das terapias complementares alternativas você vai aprender a cuidar da sua saúde da saúde da sua família usando métodos naturais e além disso, fazer disso uma profissão é mais uma profissão no seu currículo acadêmico você pode ter a sua clínica você pode atender os seus clientes pacientes com um certificado que é emitido por uma faculdade de nível superior com o curso de naturopatia você tem várias opções no mercado de trabalho você pode atuar em clínicas particulares spas, resorts você pode dar aula você pode prestar consultorias você pode trabalhar em instituições esportivas são várias as possibilidades que você tem para trabalhar como um terapeuta naturopata a instituição indústria da saúde Brasil tem como meta formar profissionais que atuem na área da saúde natural usando as terapias complementares alternativas não perca essa oportunidade faça a sua inscrição o telefone está aqui embaixo que também é o whatsapp você vai falar com o phd o doutor naturopata joão dapper da indústria da saúde Brasil vai começar o seu curso e daqui a dois anos você vai estar aí com o seu certificado em mãos e atuando na área da saúde natural lembrando que as aulas são ao vivo online e ao vivo você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual e uma outra coisa muito importante você não precisa ter um curso de graduação para começar o curso de naturopatia o curso de naturopatia é um curso de extensão acadêmica não é um curso de graduação por isso você não precisa ter um curso de graduação para você iniciar o seu curso o curso de naturopatia é um curso de graduação o curso de Obrigado.